Não acredito que a gente vai fazer um negócio desse, cara! Roda a vinheta aí, logo! Roda a vinheta! Oi, amigos e amigas, tudo bem? Meu nome é Paula Mayeli Okumoto, com um C, e eu quero falar pra vocês o seguinte. Eu peguei essa inspiração aqui de um menino e achei super criativo. E eu quis tentar fazer. Pra você que é youtuber já, ou quer entrar nesse mundo, eu tenho certeza que você vai amar. Porque a gente tem que ter um ambiente legal de fundo. Eu ainda tô criando o meu, porque eu sou nova nesse mundo. Tem que tá tudo organizadinho o seu cenário. Mas que tal a gente mesmo fazer? Vou te ensinar a fazer essa peça-chave que não tem erro e você não vai se arrepender de fazer. Porque fica a coisa mais linda, gente! E comprar nosso produto no Mercado Livre é 200 reais. Não dá, né? Então, vamos fazer gastando pouco? Eu gastei 40 reais. Então, vamos começar? Vamos lá, gente! Pra começar, vou fazer esse procedimento nesse aqui e no outro molde. São dois moldes, tá? Vou colar no papelão e ir recortando depois. A marca d'água, não liga não, que eu vou ter que tirar o Czinho aqui, que essa parte a gente tem que tirar. Mas aqui vai ficar... Vai ficar anal. Se eu tirar o Czinho, velho! Que eu não vou usar, né? Vai ficar anal do YouTube, fala mais. Olha, galera! Aqui, de um lado tá o EVA. Eu preferi dessa cor, que eu achei super legal. E aqui do outro lado tá o molde que eu colei, tá bom? E aqui, desse aqui, mesma coisa. De um lado, o molde. De outro lado, eu fiz até uma portinha aqui, ó. Tá vendo? E agora, gente, eu peguei um papel aqui. Tem 8,5, tá? E é importante que vocês dobrem o papelão assim pra facilitar a dobradura. Aí vocês vão colando aqui, certo? Vocês vão colando aqui na lateral. Se precisar, faltou papelão, Pega mais papelão e vai completando. A galera ficou assim, tá bom? Aí essas emendas aqui abertas, eu vou fechar com essa fita. Eu já fiz todas as emendas na onde tava aberto, tá bom? Depois disso, você vai colar a sua partezinha aqui, tá? Aqui. Tá coladinho. Bonitinho. Agora eu vou encapar essa parte aqui na lateral. Agora, gente, já encapei tudinho, toda a volta, tá vendo? Ficou perfeito. Agora eu vou colar fitinha de EVA branco, tá? Vou colar aqui tudo em volta dessa caixa. Bom, gente, olha aqui. Já coloquei essa partezinha aqui, tá? E agora fiz uma portazinha aqui, tá bom? Agora, gente, eu peguei esse papel aqui, cortei ele de um tamanho que caiba aqui dentro e colei aqui. O papel está aqui, tá? A minha caixa está assim. Vou pegar o molde do Play, que eu mesma fiz com uma folha e colei a mesma cor da caixa e vou colocar lá dentro. Esse aparelho tem duas opções, só que a gente preferiu aqui na velha, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer agora. Agora, nessa parte, vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar essa luzinha aqui dentro. A portinha tem... Não pode esquecer isso aqui, porque eu acabei de esquecer e eu tive que tirar tudo de novo. Você tem que colocar o arame inteiro pela portinha, tá? Então vai colocando o arame. Vamos colocar. Essa portinha, se você não esquecer, não vai adiantar nada você ter feito ela. Vamos colocar o arame todo pela portinha. Opa, ó. Dei todo o arame aqui por dentro, tá? Ele já está aqui. E agora eu tirei ele pra fora pra fazer, começar a pegar a ponta, enrolar, colocar aqui um pouco do brilho aqui na tampa, tá vendo? O que eu estou fazendo? Você segura com uma fita crepe mesmo, só pra segurar. Beleza? Um pouco. Por que é isso? Pra justamente ficar um brilho nessa tampa no meio. Agora faz mais um circulozinho. Coloca aqui embaixo. Tá vendo? Colocou aqui embaixo. Agora, deixa eu ver aqui. Pronto. Agora mais uma voltinha. Coloca aqui na lateral. Por que é isso? porque tem que ficar a luz espalhada pela caixa inteira. E assim, aqui em cima e aqui do lado. Ok, gente? Peguei dois arames. Eu vou encapando com EVA preto. Outra coisa, eu encapei essa bolinha de isopor e duas bolinhas dessa aqui também com essa fita. Não sei o nome dessa fita, mas você encapa pra colocar em cima da sua televisão. Beleza? Agora vamos colocar na iluminária. Pronto. Agora faz o cubinho com o papelão mesmo e tampa com fita. Coloca algo pesado dentro da caixinha pra sustentar a sua iluminária. Tá? Bom, e o resultado dessa iluminária sensacional que você pode fazer também é esse daqui. Então, se você gostou, pode pegar os moldes aqui, tá bom? E aí, tamo junto. Tchau, galera! Curte aí, viu? Se inscreve, galera! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!